Não incidem multa e juros de mora sobre contribuições previdenciárias não recolhidas antes da lei 9.528 de 1997. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1.103, consolidou jurisprudência dominante no tribunal e estabeleceu que as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão um acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da medida provisória 1.523 de 1996, convertida na lei 9.528 de 1997. Com esse entendimento, o colegiado negou o provimento a três recursos especiais do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nos quais a autarquia pedia a aplicação dos encargos em período anterior ao da medida provisória. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a indenização pelo contribuinte dos períodos não recolhidos na época devida com o objetivo de usufruir de benefícios previdenciários era possível desde a Lei 3.807 de 1960. No entanto, apenas a partir de 11 de outubro de 1996, quando foi editada a MP, é que se determinou expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10% sobre os valores apurados. Og Fernandes também observou que não é necessária a modulação dos efeitos do precedente qualificado, uma vez que o entendimento estabelecido no repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo.